Com anuência da mesa diretora, nos termos do inciso 3 do artigo 107 do regimento interno, esta sessão ordinária abre espaço de até 20 minutos para manifestação de autoridade ou visitante ilustre. Eu solicito ao primeiro secretário, vereador Felipe Grêmio Maier, que já está posicionado, que acompanhe então a rainha Lisandra Quinali, a princesa Letícia de Carvalho e o nosso presidente da comissão comunitária, Fernando Bertotto, até a tribuna, para que façam a sua manifestação pelo tempo de até 20 minutos e já agradecemos de imediato a presença de vocês aqui conosco. Bom dia a todos. É uma satisfação a gente estar aqui hoje e queria agradecer a Marisol, presidente da casa e os demais vereadores aqui e a presença da rainha Lisandra e da princesa Letícia. A Eduarda não pôde comparecer porque estava num compromisso profissional e não conseguiu estar presente, mas ela disse que se livrasse, ela vinha a tempo. A gente veio aqui de uma forma de um agradecimento, porque essa casa também faz parte da festa da Uva e o repasse que foi votado nesta casa de 6 milhões ajudou a contribuir no orçamento da festa, todo mundo acompanhou e a Câmara de Vereadores se faz muito presente, até porque o cargo de vice-presidente da festa é da presidente da casa. O D'Ambroso, ano passado, estava junto com nós, esse ano a Mari e a Câmara tem se feito muito presente, às vezes, de vocês, vereadores, lá na festa que estiveram lá no espaço da Câmara de Vereadores e uma cobertura muito bacana, inclusive, pelo compilado de release de imprensa, a Câmara de Vereadores fez uma cobertura maravilhosa, tanto na parte, principalmente, de filmagem, os programas que aconteceram lá dentro. Então, isso foi muito importante, dar uma visibilidade muito boa para a casa, que é importante, para mostrar que a casa está acompanhando o que está acontecendo em Caxias do Sul. E a festa da uva, ela foi, eu posso dizer que ela foi praticamente perfeita, porque foi uma festa muito bonita, agregou todo mundo novamente aí, nesses períodos que a gente teve aí de conturbados de pandemia, principalmente em 22, mas a festa de 24, ela foi muito boa. E vocês acompanharam na imprensa final. Então, a gente veio aqui fazer uma demonstração aqui, um breve relato dos principais fatos da festa da uva. Debaixo? Vai no manual, Maite. Bom, aí. De longe, eu consigo ler sem óculos, né? Então, a festa da uva aconteceu de 15 de fevereiro a 13 de março, o desfile cênico reuniu 65 mil pessoas, distribuição de 150 toneladas de uva, sempre geladas, jogos coloniais engajaram os distritos, o retorno do espetáculo Som e Luz, desde 2016, estava desativado, então, em parceria com o Sesc. O novo espaço Tendenza e o Tete, que movimentou o Tendenza uma forma diferente de mostrar a moda de Caxias do Sul e o Tete com a criançada. Obrigado, obrigado, Marcelo. O espaço Tete, que trouxe de volta, principalmente a criança, nós tivemos mais de 30% público de crianças na festa da uva, até 12 anos não pagantes. A parceria com a Brigada Militar, que reforçou a segurança no parque, que foi o modelo que a gente trouxe inédito para Caxias do Sul, num convênio, inclusive na pesquisa, depois vai mostrar que foi o ponto alto da festa da uva. Os 400 expositores que tiveram espaço institucional, a Praça das Cidades, o Espaço Tendência, a inovação, o agronegócio, a agroindústria familiar, que vendeu mais de um milhão de reais. O espaço das vinícolas, a gastronomia, nem se fala, né? Foi gigante, a Vila dos Distritos, também um espaço, depois da visitação das uvas, é o espaço mais movimentado da festa da uva. O Espaço Tete das Crianças, a Feira Multissetorial, que foi nessa mudança no pavilhão 2, que estava no Ufa para o 2, e a Vila das Cervejas. 460 mil visitantes, 150 aneladas de uvas, 400 expositores, 340 apresentações artísticas em 18 dias de evento, 2.850 pessoas em 11 espetáculos de som e luz, 15 mil pessoas nas 15 etapas dos Jogos Coloniais, 65 mil pessoas nos seis desfiles, 397 compromissos da Rainha e Princesa em seis meses de divulgação, é importante, né? A gente foi muito cobrado em não ter divulgação da festa, não teve aquela divulgação que a gente gostaria na cidade, né? Foi muito cobrado isso também, nós como administração da festa, mas as gurias aí, o trio correu esse Brasil afora, juntamente com as embaixatrizes, mas principalmente o trio correu aí, divulgando a festa da uva, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, então foi muito compromisso. Se vocês pegarem essa conta e dividirem os 397 por seis meses, dá muita quilometragem aí. 16 eventos de divulgação da festa das atrações, né? Que são os eventos aqueles de divulgação, como o lançamento do cartaz, cada motivo a gente tinha um evento de divulgação, os 277 mil seguidores nas redes sociais, 1.381 matérias sobre eventos na imprensa, e 105 milhões de pessoas impactadas na mídia on e offline. O perfil do público ali é 53% masculino, 53% feminino e 47% masculino, então está bem dividido, pode passar uma IT. Foi feita uma pesquisa em parceria com a Universidade de Caxias do Sul, a última vez que foi feita foi em 2016, também o Instituto de Pesquisa Econômica da Universidade, fizemos uma permuta, né? Eles ganharam uma área, fizeram uma pesquisa bem completa para nós, era importante para a gente ter um perfil do visitante e do expositor, então é o dados aí que a gente atrasa. É uma pesquisa bem robusta, mas a gente botou 4, 5 lâmina aqui para ilustrar. Pode passar, Maite. Os expositores, vai ter um perfil deles, são da cidade, da região, então está bem variado, também isso é importante, o tempo de empresa e o tipo de empresa que estava participando e estava expondo na Festa da Uva. Os visitantes aí foram 1.184 entrevistas, então o perfil do público, as crianças, ela não aparece ali porque a criança não é entrevistada, mas o perfil do público, a faixa etária e das cidades. É importante também que nós tivemos uma das cidades do Rio Grande do Sul, 16% e da região, 30% e de outros estados, 7%. Ou seja, a Festa da Uva voltou a movimentar o turismo aí nacional. Pode passar. Os expositores ali, é uma coisa interessante, 57% dos expositores tiveram uma satisfação geral da Festa da Uva, que parece baixo, mas para quem fez a pesquisa, disse que é um número interessante, positivo. Porém, 75% deles mostraram interesse em participar das próximas edições da Festa. E aí tem depois, eles apontam o panorama, a satisfação do expositor com o público no final de semana foi de 91%, a limpeza 81%, o espaço distante 78%, ou seja, são números bem relevantes, o expositor mesmo tendo uma satisfação de certa forma um pouco baixa e mostrando que tem interesse em participar no futuro, mas eles estavam muito satisfeitos com aquilo que a Festa proporcionou. Pode passar. Os visitantes, então... Vou tomar água. Aqui que a gente gosta de salientar, né? Dá para se dizer que a gente teve uma excelência na Festa da Uva. 91% de satisfação geral do visitante e 92% em recomendar a Festa da Uva para vir visitar. Eu acho que o reflexo disso foi as duas segundas-feiras que a gente teve gratuita, onde literalmente lotou, principalmente, a segunda-feira. Em 2024, em 2022, a gente não teve a entrada gratuita no parque. Em 2024 teve. E realmente, assim, a população caixense aproveitou e foi... teve 45, mais de 45 mil pessoas na segunda-feira, que era gratuita. E aí que ficou enfatizado ali a segurança, satisfação com a segurança, 94% de aprovação. E limpeza do parque, 89%. Depois aí tem satisfação com o parque, 88%. São números muito bons. E os quatro piores são muito bons também, que é a satisfação com a venda da uva, 77%. Sinalização interna, 76%. Sinalização externa, 76%. E o conforto térmico, que é sempre uma reclamação do visitante. Lá é muito quente, né? Em fevereiro é muito quente, mas mesmo assim, 67% aprovou. Ou seja, o visitante gostou muito do que era a festa. O público geral da festa está dividido ali. Então, pagantes inteira, 95.740. Pagantes e meia entrada, 30 mil. Cortesia, 67 mil. E leia-se. Funcionalismo, os taxis que tem, os patrocinadores, o staff. Todo mundo está computado ali. Os PCDs, 972. Esse número oficial atendido pela Coordenadoria de Acessibilidade do Município. Criança até 12 anos, 69 mil. Olha o número expressivo de crianças, então, presentes na festa. Shows nacionais, 37 mil. O público nos desfiles, 65 mil. Nas duas segundas-feiras, 56 mil pessoas. Jogos coloniais, 15 mil. E o calendário esportivo da festa, que foram aquelas atividades esportivas que ocorreram na cidade durante o período que antecediu a festa, 23 mil pessoas. A origem das verbas. Aqui é importante, então, para os senhores saberem o resultado. A verba Lique Federal, 3 milhões 468 mil. Lique Estadual, 874 mil. Convênio da Prefeitura, 6 milhões. Patrocínio direto, 4 milhões 289. A bilheteria do Parque, 2 milhões 579. Venda dos espaços aos expositores, 2 milhões 550. A receita total foi 19 milhões 762. A despesa total, 18 milhões 258, fazendo um resultado de 1 milhão 504 positivo. Aí nós temos um comparativo de 24 a 22. Eu era presidente também, 22, mas todos estávamos juntos, né? Foi um momento de pandemia, então os números cresceram bastante em relação a 22. Então, 31% o número de visitantes, 25% mais uva, 60% o número de expositores, 27% o número de PCDs atendidos, 15% o número de pessoas em jogos coloniais, 30% o público no desfile, 23% o número de seguidores nas redes sociais, 10% o número de pessoas impactadas na mídia, 25% a receita total, 218% o número de venda de espaços, é que daí a festa agora foi completa, né? 33% a verba da Prefeitura e 64% a captação de recursos. A festa foi muito positiva, as leaks federais e estaduais ajudaram a captação de novas empresas a participarem do evento, né? A forma de captação, então a gente colocou todos aí que entraram com algum valor, ou de patrocínio direto, ou de patrocínio via lei de incentivo. Mostrando que a festa nova voltou a ter a força que ela merece, a importância que ela tem, e eu gosto de dizer que a festa nova deu certo porque todo mundo acreditou. Não foi uma coisa que eu acreditei, uma coisa que as gurias acreditaram, assim, todo mundo uniu esforços para fazer a festa acontecer e dar certo. As entidades de Caxias, as pessoas, a comunidade em geral, vocês vereadores, o poder público, a iniciativa privada acreditou na festa. E ela se mostrou tão boa que muitos patrocinadores já demonstraram interesse em estar em 2026, vão estar junto com nós em 2025 na festa das colheitas, que nós já estamos trabalhando para a viabilização dela, inclusive com uma líquida federal também já protocolada e aberta para captação. E para finalizar, né, Maria, minha apresentação aqui, o valor de superávit que deu, ele está sendo utilizado para abater o prejuízo, o prejuízo não, a dívida gigantesca que nós recebemos anterior a 2017, todo mundo aqui sabe, né, não é o motivo, mas é para abater essa dívida. Então, eu queria agradecer, depois eu vou dizer para as gurias dar uma palavra aí também, mas agradecer a vocês todos aqui que participaram, acreditaram na gente, na festa da uva, tá, e acreditaram na festa da uva, porque a gente faz com carinho e quando todo mundo pega junto, a festa dá certo. E eu também queria dizer que, volta e meia, algum vereador me chama me pedindo alguma coisa, né, eu sei que vocês também são demandados por eleitores, a gente tenta esclarecer, tenta explicar algumas coisas que tem, principalmente os devedores cobram da gente, né, a gente sabe e à medida que a gente consegue, a gente vai acertando com todo mundo. O professor Zanquim me chamou um dia no gabinete dele também para conversar, para entender os repasses, como é que funcionavam, principalmente da questão pública, né, dos 6 milhões da prefeitura, então eles têm, são verbas rubricadas, destinadas específicas através de um plano de trabalho, não posso utilizar, né, eu dizia ontem para a Mário, se o prefeito chegar para mim e me der 100 milhões, por exemplo, eu não consigo pagar passiva, a não ser que tenha um projeto todo trabalhado, um plano de trabalho aprovado depois pela Câmara de Vereadores, então isso é importante deixar saliente, porque o próprio Lucas Cananhado também me pediu em relação aos shows, né, como é que funcionava, também expliquei bem tranquilo, assim, pessoal, eu estou sempre aberto à disposição, estou sempre à disposição aí de todos vocês, de todos os senhores, porque é dinheiro público também que é colocado no evento, e é outra coisa que eu sempre uso, né, o dinheiro público, eu sou partidário que, independente de quem for o prefeito, né, que a verba pública deveria ser compulsória, porque sem a participação do poder público, não só com o pessoal, como o dinheiro, viabiliza a festa da uva. Sem o dinheiro público, dá para se dizer que é impossível fazer uma festa da uva do tamanho que a festa da uva é. Tá bom? Eu vou passar a palavra para a Lisandra aqui, para a Letícia fazer um agradecimento aos senhores. Muito obrigado mais uma vez. Muito bom dia a todos, senhores vereadores, muito obrigada por nos receberem mais uma vez nessa casa, é sempre um prazer vir aqui falar de festa da uva, e assim como a gente veio aqui na época da votação, é nosso dever vir aqui prestar contas e agradecer todo o empenho de vocês, todo o auxílio que vocês tiveram conosco durante a festa. A festa, ela é o coração da nossa cidade, ela é muito importante para todos nós, e foi um momento lindo que a gente viveu, de resgate muito importante da nossa cultura, da nossa tradição, e a gente precisa auxiliar a perpetuar esses 90 anos, mais de 90 anos que construiu o Caxias junto com a festa da uva, a gente precisa auxiliar que ele continue perpetuando e crescendo cada vez mais. Nosso município merece se destacar por uma festa tão linda, afinal é a maior festa comunitária do nosso Brasil, e a gente não pode perder isso, a gente não pode deixar isso de lado e nem diminuir ela perante outras questões que a gente tem na nossa cidade. A gente sabe que tudo é muito importante, e assim como os senhores estavam votando antes sobre a questão do meio ambiente, eu peço para que, independentemente de quem trabalhe nessa casa, também nos auxilie a perpetuar o legado da Festa da Uva. Muito obrigada por todo o apoio, estamos sempre à disposição. Muito bom dia a todos, é um prazer estar aqui novamente falando com vocês, representando a nossa Festa Nacional da Uva, e nós estamos aqui de fato apenas para agradecer o empenho de vocês, a visita de vocês, a visita de cada familiar que vocês levaram à Festa da Uva e a todas as atividades que nós tivemos em toda a nossa cidade. É muito lindo ver Caxias do Sul vivendo mais uma Festa Nacional da Uva, e a gente preza muito para que isso não se perca, porque o período de Festa da Uva na nossa cidade é um período de festa, é um período lindo, nós estamos aí colhendo a uva e celebrando o êxito do trabalho árduo dos nossos agricultores, que infelizmente no próximo ano restará muito prejudicado em razão das situações climáticas que a gente viveu, mas o nosso papel é valorizar esse agricultor, é valorizar a nossa gente, o nosso povo, e valorizar a nossa história. A Festa da Uva é linda, e ela só teve êxito nessa edição, graças ao empenho de cada um de vocês. Que sigamos unidos, independente de quem seja o trio no próximo ano, de quem seja o presidente, e sigamos unidos para que essa história continue sendo linda, sendo marcante, porque nós como trio seguiremos plantando a sementinha no coração de cada menina e de cada criança, para que no futuro ela possa vir a participar da Festa da Uva, possa vir a contribuir com a história da nossa cidade, e trazer todo o nosso povo, todo o nosso Brasil, visitando a nossa cidade, o nosso estado, e agregando para a nossa economia, porque a Festa da Uva movimentou de maneira significativa a economia de Caxias do Sul. Mais uma vez, muito obrigada, e a gente está à disposição de vocês sempre. Aplausos 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 Aplausos